Senhoras e senhores, eu sou Silvio Luiz e o comentarista de hoje é All The Bad. Silvio Luiz, eu não tenho a menor dúvida, vai ser um jogaço. Estamos aqui esperando o começo do jogo que deve acontecer daqui a pouquinho, já já. Hoje iremos acompanhar as emoções de Brindarão e The Strongest. Essa é uma posição perigosa. Vamos, meu filho. Um passinho para dentro pode até cavar. Se não me esticasse a bota para ter que você pintar a bola, a coisa ia ficar feia. Bem, Carol. Não consegue ficar com a bola, meu? O que aconteceu? Despeitou. Despeitou. Bela finalização por baixo, mas fica difícil para o goleiro chegar nessa bola. Atação. 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 Bem, Carol, mexeu no placar, 1x0. Com a vantagem no placar, jogou a pressão para o outro lado. Precisa manter o ritmo até o final. E essa bola foi lá para frente. Vamos tomar. Sai! 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 Sai!